Já pensou na possibilidade de comer insetos como fonte de proteína? Algo como grilo protein? O pesquisador Antônio Biscocin Jr. desenvolveu uma farinha proteica de grilos, uma espécie de whey protein. O trabalho começou com uma pesquisa com quase 800 pessoas de todas as regiões do país. Os entrevistados mostraram preferência por consumir insetos de forma disfarçada, como a farinha. O grilo foi o inseto mais aceito, desbancando larvas, baratas e formigas. Além de alto valor proteico e grande potencial de auxiliar no combate à fome em todo o mundo, os insetos causam menor impacto ambiental. Em comparação com os animais convencionais, eles precisam de menos alimento, água e espaço. Conheça mais sobre esse trabalho na edição 694 do Jornal da Unicamp. Acesse www.unicamp.br.ju